Até falei pra ele, eu vou fazer a pergunta, mas se tu me meter em trouble, entendeu? O que aconteceu com o Rafa Moreira no Poetas no Topo? Então é isso. A Carol já botou aqui. Ih, tu quer polêmica? Não, cara, então, foi uma questão, foi das questões que acabam se tornando muito pessoais, assim, no trabalho. Tipo, o Rafa Moreira participou do Poetas no Topo 2. E um mês depois, assim, que a gente fez o Poetas no Topo 2, a gente começou a fazer o Poetas no Topo 3.1. E aí o Poetas 3.1, eu coloquei, tinha, o Poetas no Topo 2, ele se encerrou num clima muito pesado. Tipo, com alguns ataques, com algumas, diz assim, algumas indiretas na letra. E eu quis meio que, na minha cabeça, e trocar ideia com as pessoas, eu quis meio que tirar essa, essa, essa divisão, essa... Amenizar. Amenizar. E aí eu fui e chamei o Pedro Quali, do Raikaz, pro Poetas no Topo 3.1, que era justamente um representante da Damassa Clã, que foi uma, uma, uma galera que foi tirada ali, que foi gastada no Poetas no Topo 2. Ah, tá, ia perguntar por que tinha sido o clima. Tá ligado? Foi isso, tá. E... e aí o Rafa Moreira ficou revoltado, revoltado. Começou a falar muita merda no Twitter, muita merda, muita merda. E ele já tinha essa pegada de fazer polêmicas pra conseguir alcance. Tipo, quando a gente tava gravando mesmo, ele teve a ideia da gente criar uma polêmica, da gente fingir que a música vazou, e acusar ele, e ele falar foda-se, e aí depois a gente lançar a música com ele. Ele já tinha essa ideia, essa, essa ideia de fazer a fama dele com, com tretas. E, mas a gente se deu muito bem quando ele veio pro Rio, a gente gravou a música, pá 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 pá, lançou, e aí depois teve esse problema quando eu botei o Pedro Quali no Poetas no Topo 3.1. E aí eu me estressei muito nessa época. E meio que quando ele começou a falar muita merda no Twitter, eu meio que cortei relações com ele. Aí, nesse meio tempo, passou um mês assim, muito antes da gente receber qualquer coisa de AdSense, ele foi e lançou uma diz, me cobrando. Mano, nesse dia, eu tipo, falei, mano, é isso, esse maluco morreu pra mim. Tipo, ele não vai receber porra nenhuma. Se ele quiser, ele vai na justiça. E é isso. E aí, passou um mês, tipo, aí já era uns três meses e meio depois do Poetas no Topo 2. Tá. Ele foi e lançou uma outra música, me cobrando. Ai, ai. Sério? Não, mentira, mentira, ele me ligou. Ele me ligou e aí falou, ah, é, espero que você esteja com o meu dinheiro aí. Mano, na época eu já voltava, meu dinheiro é o caralho. Vai na justiça, filha da puta. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa música do ar agora. Eu vou ligar pro meu editor aqui e vou mandar ele borrar a tua cara. Hoje em dia, eu não teria agido dessa forma. Claro. Mas, na época eu agi e foi isso que eu fiz. Eu liguei pro meu editor e mandei ele borrar a cara do Rafa. Pô, então teve um tretão mesmo. Não, foi uma treta gigantesca. Borrar a cara? Sim. E aí a música era a música mais vista de geral. Tipo, a música tinha 15 milhões de vídeos na época. Eu exclui a música do ar. E relancei no mesmo dia, com a cara dele borrada. E sem a parte dele. Caraca. Tipo... E aí ele foi e lançou... E aí a cara dele tava de pixel na música. Aí no mesmo dia ele foi e lançou uma música toda de Minecraft. Ele fazendo assim. Ele tá falando, paga o que você deve pra mim. Mentira. E aí essa foi a treta. E aí depois... E aí tinha maneira. O quê? Sim. Maneira a tretinha. E aí depois disso a gente meio que nunca mais se falou assim. Tipo, hoje em dia eu me acertaria com ele sem problema. Tipo, botaria lá aqui. A música foi excluída, mas a gente consegue puxar aqui, pô. Vamos lá ver. Bota a sua cara de novo. Não, eu nunca exclui a música. Fala no privado. E ainda poderia relançar. Olha a estratégia maneira. Olha, olha, olha. Vamos relançar a música agora, depois da treta? Vamos botar um sticker? Vamos botar a música? Mas foi isso, foi uma treta muito pessoal assim, que se... Porque, mano, foi tipo, ele se sentiu traído quando eu botei o Pedro Quali no Poetas. E eu me senti traído quando ele, depois de ter uma relação tão boa comigo aqui pessoalmente, se virou à toa assim, sem falar comigo nas redes sociais, contra a painel, foi contra mim. Então foi isso, se criou uma treta que foi crescendo e como ele tinha essa ideia de crescer sempre... Tá rolando umas coisas aqui, que estão contando umas coisas aqui que você não contou. O quê? O Paulo queimou a calça do Rafa Moreira de propósito. Fala a verdade. Eu esqueci o ferro, mano. Eu esqueci o ferro. Que isso, gente? Porque foi o seguinte, a gente falou assim... Neguinho tá contando tudo aqui, né? Aí a gente falou, caralho, como que sabe ir na calça, cara? Fresh Minds? O meu não, hein? Quem foi que falou da Rafa Moreira? Não tem um Fresh Minds, pô. Não, foi o Uriel, pô. Era pra gente colocar um pet na calça do Rafa. Ele com a cara borrada igual o Minecraft. Ele tava dormindo na minha casa, cara. A gente dividia no meu quarto. Chegou a dormir numa cama. Dividia a cama. Eu, Rafa Moreira, Baco Exu do Blues e Coruja BC1. Quatro? Dividido na cama. Oi? Uma cama de casal. Legal. É uma comunidade, né? É que no Brasil, uma cama de casal é uma tuinha aqui, né? Aí eu fui, eu deixei lá o ferro fixando pet e fui ver alguma coisa. Eu voltei, o ferro já tinha atravessado na calça. Queimou a calça da pessoa. Tão aqui dizendo tudo, tá? Não, isso aconteceu. A calça aconteceu. A calça aconteceu. Não foi de propósito. Não foi raiva. Foi antes da raiva. Olha, mano, ó. Borrou a cara, tirou o Rafa e queimou a calça branca na parte da bunda. Foi de propósito, hein? Não foi na parte da bunda. Olha, o Ariel tá atacado aqui. O Ariel tá entrou... O Ariel sonhando pra dar aquela... Parou o Ariel que eu vou apertar o pinto dele. É, borrou a cara, tirou o Rafa e queimou a calça branca na parte da bunda, sacanagem. O Ariel tá de sacanagem. Branca. A calça era branca? O Gabriel também tá aqui, tá rindo. Ele puxou o assunto pra... Galera, prestem atenção e falem da calça do Rafa Moreira. Vamos finalizar isso aí, né? Nesse ponto, você não contou tudo e a galera tá aqui de detalhes. Mas a calça não foi. A calça não foi o último de nada. Tem muita, cara. Rola muita porrada ali internamente, que a gente não sabe. Porque é uma galera, um monte de artista. Cara, rola. Tem muita treta que rola que as pessoas nem sabem, né? Mas tem o próprio Rafa. Hoje em dia ele tá muito mais tranquilo. Mas ele fez muito dos momentos dele. Baseado em três. Ele é um grande artista e tal. Mas ele teve uma treta gigante com o Matuê também. Ele sempre buscou tretas pra alavancar o momento dele. Então... Eles usam muito disso pra ir? Não, não, não. Mas acontece... Eu acho que o Rafa, ele foi um cara que trouxe muita coisa nova de fora. E lá fora é muito comum as pessoas inventarem treta. Sim, tem, tem mesmo. Pô, aqui já faz o jeito direto, cara. Então, lá fora não, aqui fora. É, aqui fora. Aqui fora, aqui, né? A gente é aqui fora, né? É. Mas hoje em dia eu não tenho nada contra o Rafa. Torço pelo sucesso dele. Torço pela... Que a carreira dele cresça. Ele é um ótimo artista. Ele foi muito... Ele é muito relevante. Ele é um dos principais precursores do cenário do trap no Brasil, sem dúvida. E... E tamo aí, tipo... Quem sabe um dia a gente não troca uma ideia. A gente vai ser maneiro de voltar a fazer uma coisa juntos, né? De repente, até aproveitar a treta. Galera, pra vocês acompanharem outros cortes do nosso Papa com o Paulo ou com outros convidados, basta vocês se inscreverem no canal Cortes do Bubbles aqui no YouTube. O link tá na descrição. O link tá na descrição. E aí